E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos dar aquela passadinha bem rápida na Twin Video. Como eu comprei um lote com 500 DVDs e vieram muitos repetidos, alguns eu consegui vender e os outros que sobraram eu vou trocar lá na Twin Video. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu comprei um lote com 500 DVDs pessoal, caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui em cima no card. E alguns deles vieram repetidos. Eu consegui vender alguns repetidos e os que sobraram eu levei ali na Twin Video aqui em Porto Alegre, que o pessoal aceita DVD, Blu-ray, CD, enfim, vinil, para trocar por outras coisas. Eles avaliam na hora e você fica com crédito lá para retirar em produtos. Então eu trouxe alguns filmes bem legais, que são até difíceis de encontrar. Vamos começar com esse aqui, eu fui com o meu produtor e eu falei, ah, será que eu vou encontrar Um Mundo de Andy? E aí ele encontrou rapidamente na prateleira O Mundo de Andy, com o Jim Carrey pessoal. Esse filme saiu por R$39, o DVD está em ótimo estado. Eu já tinha esse filme na edição Snapcase, depois acabei vendendo. E como vocês sabem, esse filme já está raro, já está difícil de encontrar lá. Eles têm muita, mas muita coisa rara. E esse foi um deles que eu trouxe, O Mundo de Andy. O próximo que eu consegui pegar também, como crédito, foi esse filme aqui, Delicada Relação. Esse filme também está bem raro. Esse filme me saiu R$39, o DVD está em ótimo estado. Inclusive esse filme é baseado em fatos reais. E estavam lá na Twin Video, eu trouxe também com o crédito que eu tinha com a troca. Outro foi esse aqui da Demi Moore, que inclusive eu não tinha visto, pasmem. O Striptease. Esse estava R$19, e a edição em caixinha plástica. Esse filme aqui é a versão sem cortes, e ele é em tela cheia. Mas está aqui, o filme vale muito a pena. Acredito eu que já tenha sido lançado em Blu-ray. Mas por enquanto eu vou ficar aqui com essa versão sem cortes do Striptease. Foi R$19, pessoal. Outro filme também que é bem chatinho de encontrar em DVD, é esse aqui do Jim Carrey. O show de Truman, no show da vida, que inclusive eu já tive esse filme. Eu fiz aquelas besteiras de vender, de trocar, há muito tempo atrás. Ele ficou raro. E agora eu consegui de volta aqui para a minha coleção, lá pela Twin, por R$29, esse filme aqui com o Jim Carrey. O show de Truman, muito legal. Esse filme é um drama muito bonito. Jim Carrey sabe fazer drama sim. E está aqui, show de Truman. O próximo filme é da Disney, pessoal. É encantada. E todo mundo sabe que a Cinecolor, é a empresa que faz essa mídia física para a Disney agora, tem um contrato fixo até o final do ano, que acredito que não foi renovado e não tem perspectiva de ser renovado. Porque acredito que a Disney não quer mais lançar mídia física aqui no Brasil para desespero de nós, colecionadores. Então, por enquanto, enquanto a situação não se resolve, tudo que eu tenho aqui da Disney, seja o formato que for, eu não vou me desfazer e o que eu conseguir comprar, eu vou trazer. Esse, inclusive, é encantado, porque o meu produtor foi comigo e aí, show. Olha, Marcelo, é encantada a Disney. Olha só que capa demais. Essa capa é um show à parte, vou mostrar aqui para vocês. Ele custou R$29, pessoal. E olha só que legal. A capa tem a versão em desenho dos personagens e se você vira, vira uma foto, pessoal. Inclusive, a versão dos posters, dos cartazes de cinema, tem duas versões. Eu vou até botar aqui no card. Caso você não tenha visto, eu comprei esses cartazes do meu colega lá da Pampa, que ele vendeu um lote de cartazes de cinema e tem a versão em desenho e a versão em foto desse mesmo filme. E agora eu tenho na minha coleção o filme em DVD, a edição simples de Encantada. Vem nessa luvinha e está aqui o filme Encantada, que vem, inclusive, vários extras. Depois eu vou trocar a caixinha, porque a caixinha da Disney é a branca e eu sempre vou manter os filmes o mais original possível, enfim, do jeito que eles foram lançados. Inclusive, em breve, eu vou mostrar para vocês como se tiram essas etiquetas. Inclusive, é muito comum os DVDs usados virem com essas marcações. E eu vou fazer um vídeo especial para vocês, mostrando como é que eu faço essa, digamos assim, reforma nos filmes, que inclusive esses vão passar, porque eu sempre coloco na minha coleção, eles bem polidinhos, eles bem limpinhos e organizadinhos, tá ok? E agora vamos para os cartazes, porque lá na Twin também tem filmes, tem pôsteres de filmes também. E eu consegui alguns de filmes até de lançamentos. Então eu vou mostrar para vocês quais os que eu trouxe. A Twin tem vários cartazes, todos novinhos, inclusive um deles que eu peguei foi esse pequeno aqui, de aves de rapina, arlequina e sua emancipação fantabulosa. Olha só que legal esse colorido, pena que eles não fizeram grande. A Warner agora tem lançado muita coisa em cartaz pequeno, mas vamos ver como é que vai o andar da carruagem. Inclusive, o André Serra, que é inscrito no canal, ele tem uma videolocadora, ele falou que me parece que eles vão parar de fazer cartazes para lançamento em vídeo. O que vai apavorar muita gente, inclusive eu. Então, conforme eu vou conseguindo alguns para coleção, eu vou colocando aqui na minha. Esse aqui é o Aves de Rapina. O próximo que eu consegui, eu tenho a versão cartaz de cinema, que é o cartaz grande, e esse aqui eu consegui a versão de vídeo. Também tem uma versão teaser de cinema desse aqui. Do Cemitério Maldito. Olha só, pessoal, que máximo, que legal essa arte aqui com o gato e os fundos brancos e os personagens aqui na frente do Cemitério Maldito. Olha, esse cartaz aqui é muito chocou. Quando eu vi lá, eu quase tive um infarto. Como eu vejo tudo que é cartaz, eu tenho um infarto. Esse foi um pequeno infarto também. Quando eu vi esse daqui, eu tenho a versão de cinema. E agora esse aqui é a versão em vídeo, com a arte bem diferente do remake do Cemitério Maldito. Do Stephen King, lógico. O próximo cartaz que eu tenho aqui, os saudosistas de plantão, as crianças, os adultos e as crianças que nem eu. Toy Story 4, pessoal. Olha só que legal esse colorido aqui do poço. Ele tá novinho, novinho. Dá até pena de pendurar. Eu não vou pendurar, então ele tá novinho. Esse aqui do Toy Story, olha só o colorido. Vou tentar botar aqui, que tem muita luz. Estranhamente, os pôsteres agora de filmes têm vindo com um papel bem fininho. Antes era mais grosso. Mas mesmo assim, olha só que legal esse colorido desse pôster aqui de Toy Story 4. Que inclusive eu tenho o box que eu comprei lá na promoção lá das americanas. E agora eu tenho todos os... A quadrilogia Toy Story. E o pôster desse, que foi o quarto filme da série. E claro, pessoal, eu tenho aqui o pôster de vídeo. Ah, meu Deus, quando eu vi isso aqui. O pôster do filme 1917. Olha só que legal. Eu não conseguia ir de cinema. Mas por enquanto tá aqui o lançamento em vídeo de 1917. Olha só que demais, pessoal, essa foto. Tentar mostrar aqui sem brilho, inclinando. A versão que está disponível em Blu-ray e em DVD. O filme do Sam Mendes. Olha só que legal. 1917. Mais um cartaz. Para a coleção. Inclusive, falando em Oscar, tenho mais outro pôster de filme Oscarizado. Olha só. Ah, olha só. Jojo Rabbit, pessoal. Também quando eu vi esse cartaz lá, que o Francisco lá me mostrou que eles recebem os pôsteres em caixa. Então, vem várias unidades, todos enrolados. E são vários, alguns diferentes e alguns iguais. Então, eu fui abrindo lá no chão e fui lá fazendo a bagunça para escolher os cartazes. E olha só, pessoal, esse aqui. Olha só. Ah, esse aqui. Tá, não repara, eu sou meio louco. Olha só que legal essa arte. O fundo vermelho, esse recorte. Inclusive, a versão de cinema, eu acredito que seja a mesma arte. Mas poder ver aqui ao vivo a cores. E agora tem na coleção mais um pôster de um filme Oscarizado. Olha, pessoal. Ah, é muito a pena vocês pararem de fazer cartazes assim para vídeo. Porque, como vocês sabem, cinema é muito difícil. Agora, com tudo fechado, sem lançamentos, vai ficar mais difícil ainda. Tomara que eles revejam isso. Outro filme aqui, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só, olha só. Parasita. Eu não tenho ainda o filme, mas está aqui o pôster, o cartaz do filme de vídeo. Que é praticamente a mesma arte do cinema. Né? Ah, olha só. Que legal. Quando eu vi também. Cada um que eu vi ali, dava um pequeno enfarto, dava vontade de trazer tudo. Se eu fosse milionário, eu comprava lá do Chico toda a Twin, toda a Twin DVD. Não sei onde eu ia colocar, sei lá, ia morar para lá. Se o Francisco aí, o Rodolfo, a Denise, o Lucas, enfim. Se o pessoal estiver me assistindo. Olha, pessoal. Eu adoro a loja de vocês. Quando eu vou aí, dá vontade de ficar três, quatro, cinco horas. Em breve eu vou mostrar aí para o pessoal aqui do canal a loja. Olha, pessoal. Quem ama cinema, quem vier aqui para Porto Alegre e tiver a oportunidade de visitar, olha, vem aqui com bastante tempo. Depois passei lá na Redenção. Tome um chimarrão ou um refrigerante e vou lá na Twin Vídeo. Porque, olha, tem muita, muita coisa legal lá. Esse aqui com James Franco também. Eu não vi esse filme ainda. Mas tem esse pôster aqui do Último Desejo. É um filme de James Franco estrelado pelo próprio. E olha só que legal essa foto, pessoal. Olha as cores dessa foto aqui nesse cartaz. Eu ainda vou ver se filme me chamou atenção pelo cartaz. Então, tem aqui, ó. James Franco na coleção. Esse aqui não tem ainda, mas por enquanto só o cartaz. Esse outro aqui, pessoal, é da... Com quem? Robert De Niro. Olha só, Um Senhor Estagiário. Esse aqui é um filme um pouco mais antigo. E tem o De Niro, meu... Também sou muito fã dele. E o meu produtor é fã da Amy Hathaway. E ele falou, olha só, tem pôster com os dois. Aí eu trouxe esse aqui do Um Senhor Estagiário. É uma comédia muito boa. Aquela comédia mamão com açúcar. Caso vocês não tenham visto, recomendo também. Muito legal a comédia. Tem ainda... Eu acho que ainda tem na minha coleção esse filme. Eu ainda tenho. Não, ainda tem não. Eu tenho na minha coleção. Inclusive, tá aqui o cartaz. Eu não sei se eu tenho, pessoal. Mas eu acho que eu tenho. Porque eu não sei de cor. Eu tenho um appzinho, que é o My Movies. Eu vou deixar aqui no card. Vocês podem ver como cadastrar os filmes na coleção. E finalizando esse daqui. Olha só essas fotos, pessoal. Em preto e branco. E nesse fundo branco. E essa letra... Ai, olha só. O filme... Eu não cheguei a ver esse filme aqui. Como eu falo pra vocês. Eu compro filmes, às vezes, pelo preço. E o cartaz, assim, não interessa. Pode ser o filme ser ruim. Pode ser não ser do meu interesse. Pode ser uma bosta do filme. Mas se o cartaz é bonito. Se ele tem uma fotografia legal. Uma montagem legal. Eu, com certeza, trago pra casa. E esse aqui do Magic Mike. Eu trouxe as fotos tudo em preto e branco. Com o filme, se vocês... Acho que não vai dar pra ver aqui. O título do filme tem uma texturazinha. Bem aqui legal. Acho que não vai dar pra ver direito na câmera. Mas, enfim, pessoal. Magic Mike. Eu acho que eu tenho esses dois filmes na minha coleção. E eu não cheguei a ver ainda. Foi lançado pela Warner em Blu-ray e em DVD. E foram esses os filmes e os pôsteres que eu trouxe da Twin Video. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ajuda muito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à direita. Tem muita coisa legal pra você. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá.